Oi, meus amores! Hoje é o dia dela, quis alisar o cabelinho, então, pedida é uma ordem, né? O cabelo dela já faz mais ou menos um ano, um ano na verdade, que ela tinha feito um botox capilar. E aqui vocês podem ver que o cabelo é extremamente volumoso, muito, muito volumoso, e ele tem ondulações bem firmes. Tem essa parte aí no meio que tá mais lisa, mas eu vou trabalhar da mesma maneira, da raiz às pontas, eu vou trabalhar também no meio, porque no teste de mecha passou direitinho. Por que eu tô falando isso pra vocês? Se o cabelo fosse fino, vocês teriam que trabalhar de uma maneira diferente nessa parte lisa, pra não agredir o fio, pra não ocorrer quebra futuramente. Então, esse ponto é importante, viu? Na hora da avaliação. Pra iniciar esse procedimento de liso, eu comecei usando o shampoo de tratamento Fusion da Zarte. Esse shampoo, gente, ele possui uma alta tecnologia triamínica, que é altamente hidratante, onde limpa de forma suave a fibra capilar, onde já ajuda também na parte da acidificação dos fios. Então, é um shampoo de tratamento de altíssima qualidade. Na verdade, essa linha Fusion é de altíssima qualidade. Não é por acaso que eu também iniciei com a pré-química, usando a máscara também da Fusion, né? É uma linha que, com uma aplicação, você tem resultados de quatro tratamentos mais simples. Então, é um coringa muito bom pra você ter no seu salão, pra usar na pré-química, pós-química, procedimentos de acidificação. O próprio shampoo tem esse ativo, né? Onde ajuda a máscara também. Tratamentos onde você pode também usar pra cabelos mais sensibilizados, pós-química, pós-coloração. Enfim, é uma excelente coringa aí de tratamento de excelente qualidade. Os ativos presentes em sua formulação agem suavizando ali os danos capilares e o ressecamento, né? Deixando o cabelo mais sedoso, macio, com brilho. A máscara lipídica Tense, ela possui tecnologia também triamínica. Vai repor ali a parte da fração hidrolipídica, da fibra, né? Que promove ultra-nutrição. Vai ajudar ali na ação anti-ressecamento, anti-porosidade. Vai proporcionar reposição lipídica, maciez, brilho, flexibilidade natural, sedosidade aos cabelos. Deixando essa máscara 20 minutinhos, tirei. Fiz a parte da secagem, sequei em torno de 70% o cabelo. Pra aplicar a queridinha aí dos lisos. Como eu já informei, a Lux Black, que é a progressiva das artes. Essa aí, ela já fez parte do meu top 1 de progressiva. Simplesmente maravilhosa. Eu amei a qualidade desse produto. Eu amei a entrega do liso. Eu amei o brilho que ela proporciona. A sedosidade. E ela entrega um liso muito mais rápido, sabe? Você não precisa selar tanto esse cabelo. Então, de cara, isso já me ganhou. E os resultados com ela é simplesmente muito surpreendente. Muito impactante. A embalagem é simplesmente um luxo, né? Você consegue observar que é uma embalagem bem diferenciada. Ela vem na lata, né? Que vocês observaram aí. É um produto que ele tem uma textura um pouquinho mais consistente. Mas ele é econômico. Ele consegue ser distribuído bem nos fios. Ele desliza facilmente. Você não precisa colocar uma quantidade de produto muito grande. Claro que se você secar o cabelo 100%, você vai ter dificuldade. Porque como qualquer produto mais consistente, tem dificuldade de espalhar em um cabelo seco, né? Então, é importante deixar realmente o cabelo mais úmido pra você distribuir bem esse produto no cabelo. Ela foi elaborada com ativos exclusivos, extraindo dos frutos ácidos pretos. Como, por exemplo, o tamarindo, a jabuticaba e a pitangaruba. Ela tem ativos onde vai possibilitar a restauração da fibra capilar, o reequilíbrio do pH dos fios. Vai ajudar nessa parte em proporcionar, né? De forma segura e efetiva a redução do frizz. Promovendo brilho ao cabelo mais rebelde, crespo. É muito boa pra aqueles cabelos com resistência em alisar. Fios mais grossos e resistentes. Não só os crespos, viu, gente? Porque a gente consegue encontrar cabelo grosso e muito resistente em fios ondulados. Então, essa pegada em cabelos mais resistentes é muito boa. Apliquei por todo o cabelo. Distribui bem. Deixei um tempo de pausa nesse cabelo de 1h20, por ele ser mais grosso e resistente, né? Tirei em torno de 70%. Eu geralmente tiro 80% do produto, mas nesse cabelo eu tirei 70%, porque já tava um pouco mais tarde e eu precisava selar menos esse cabelo. Então, quando você deixa um pouco mais de produto, você sela muito mais rápido. E ele já tem essa parte aí, essa pegada mais forte, né? Do selamento. Você em si já não precisa selar tanto o cabelo. Fiz uma escova. Geralmente, eu não faço escova, né? Pra fazer o selamento. Mas eu trabalhei com escova nesse cabelo. Justamente porque eu deixei uma quantidade a mais de produto. E se eu não fizesse a escova, ia me dificultar um pouco mais na chapinha. E na hora da chapinha, vocês podem até observar um pouco mais de fumaça. Porque é normal. Quando você tira 100%, você não vai ter nenhum tipo de fumacinha ali na hora do selamento com a chapinha. Mas quando você deixa resíduo de produto, por mais que seja pouco. Nas primeiras passadas, você vai sentir um pouco de fumaça. Então, é normal. A temperatura, eu usei de 480 Fahrenheit. Mas é justamente o cabelo dela aguentava e eu queria selar um pouco mais rápido, né? Se eu diminuísse a temperatura, eu teria que passar um pouco mais vezes. Eu deixando nessa temperatura, eu selava menos vezes. Vale lembrar que é um produto profissional vendido somente para salões de beleza. Você não vai encontrar vendas desse produto das artes na internet. Então, se você tiver interesse em ter um produto exclusivo no seu salão de beleza, que é muito importante também você ter produtos exclusivos. As clientes gostam disso também, de ter produtos mais exclusivos. Eu vou deixar aqui o Instagram da empresa, o site da empresa, para se caso vocês se interessarem, entrar em contato. É só entrar em contato com a empresa e pedir um distribuidor mais próximo da sua cidade. Vale muito a pena, porque a Zarte, ela é uma empresa que está há anos no mercado, tanto nacional como internacional. E os produtos são de altíssima qualidade. Todos os tratamentos, coloração, descoloração, é realmente produtos incríveis que vale a pena você ter no seu salão. E são tratamentos, principalmente, que te entregam resultados satisfatórios. Por exemplo, hoje em dia, no meu salão, eu só estou vendendo as manutenções das artes. E minhas clientes estão amando a qualidade. E é necessário você ter um pouco mais de qualidade nos produtos que você vende. Por quê? Porque hoje em dia, as clientes, elas aparecem mais no salão para alisar. Poucas vezes para tratar o cabelo, para cuidar do cabelo. Então, elas precisam, pelo menos, ter uma manutenção de altíssima qualidade para esse cabelo ser um cabelo mais resistente, ser um cabelo mais saudável, para aguentar a química que elas querem fazer o tempo todo, geralmente, três, quatro vezes por ano, uma progressiva. Fiz o pós-químico usando a mesma máscara que eu iniciei o pré-química, usando a linha da Fusion. Após a parte do tratamento do pós-químico, eu usei o Finch Reconstruction. Ele vai possuir uma tecnologia triamínica, também, assim como toda a linha ali do Profusion, né? Ele vai agir na parte da regeneração e restauração dos cabelos sensibilizados. Ele vai preencher as fissuras para esse processo químico. A gente sabe que após um procedimento químico, com muito selamento da chapinha, vai causando fissuras no fio. E esse tratamento todo, ele vai ajudar na parte da reposição do que foi perdido ali no processo químico. Então, esse Finch, ele vai doar mais força, resistência e prevenir ali a ruptura do fio. Aqui, o resultado somente na secagem do jato do secador. Finalizei aí com o reparador e o spray de brilho. E aqui é o resultado maravilhoso. Um brilho, um liso, impecável. Ela simplesmente amou o resultado. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Qualquer dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu vou responder. E aí, todas as informações aí da marca, eu vou deixar na descrição do vídeo, viu? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho